Enigma do Oriente O tema de hoje é o tudão do ser amado Tudo sobre a pessoa que você gosta Tudo sobre a pessoa que você tem aquele amor, tem aquele carinho, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas da manhã Até as 19 horas de segunda a sábado, tá pessoal? Então vale muito a pena você realmente participar do nosso canal E também temos esse mês todos os trabalhos espirituais Com uma promoção Todos os trabalhos espirituais desse mês Estão num valor reduzido, tá bom? E agora temos também a palavra premiada Durante o vídeo eu falo 3 palavras premiadas A primeira pessoa que me mandou uma mensagem no WhatsApp Falando as 3 palavras premiadas Ganha 5 respostas, tá bom pessoal? Todo dia tem ganhadora ou ganhadora E o pessoal tem adquirido muito Aproveitado muito essa oportunidade E participado dessa promoção, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês Vamos para a nossa tiragem Opção 1 A pedrinha da cor branca Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Ou está no relacionamento sério ainda Já foi casada Ou ainda é casada Mora junto Ou ainda mora junto Opção 1 A pedrinha branca Opção 2 A mesma coisa A pedrinha da cor preta Para quem está no relacionamento com essa pessoa ainda Ou já esteve, tá? Já morou junto Já foi casado Ou casado Opção 3 Pedrinha roxa Para quem nunca teve nada Novo amor É alguém que você está conhecendo Alguém que você conhece Opção 4 A pedrinha da cor verde A mesma coisa Para novo amor Para quem você está conhecendo Ou já conhece E você quer saber o tudão dessa pessoa O que ela pensa O que ela sente E como ela vai agir Trouxeram a sua energia para cá A corrente de oração vai ser feita para o povo cigano Para Santa Saracalha Então Quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Lembrando a vocês Lembrando a vocês que Todas as cartas Todos os decks Todos os baralhos São preparados Antes da nossa tiragem Tá pessoal Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Segue a gente lá no nosso Instagram Segue a gente Nas outras redes sociais Todas as redes sociais Tem Todas as redes sociais Tem O canal Enigma do Oriente Tá Gratidão total a vocês Pessoal do número 1 Que estão em relacionamento Já tiveram em relacionamento Com essa pessoa Vamos ver aqui O tudão dessa pessoa O que ela pensa O que ela ou ele sente O que ela ou ele vai fazer Canal Enigma do Oriente Pessoal Mentaliza Essa pessoa Traz a energia dessa pessoa Pra cá E vamos Desvendar aqui agora Os pensamentos Estudando o ser amado Os pensamentos Sentimentos E a atitude O que essa pessoa Vai fazer Tá Tiragem completinha Pra vocês Aqui do canal Enigma do Oriente Já se inscreveu No canal Já deixou seu like Já ativou o sininho Quem fez isso Muito obrigado Pela consideração Isso prova Que vocês realmente Estão gostando Do nosso trabalho E eu só tenho Que agradecer vocês Tá Pensamento Sentimento E a atitude Vamos Da início A nossa tiragem Bom Opção número 1 Pra quem já teve Relacionamento Com essa pessoa A pedrinha Da cor branca Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Bom Essa pessoa Ela está querendo Uma renovação Na vida dela Uma renovação Ao seu lado Eu vou falar Sempre dela Gente Porque eu me refiro A pessoa E não ao sexo Tá Então o que que acontece Essa pessoa Quer renovar A vida dela Ao seu lado Essa pessoa Está pensando Realmente Em te mandar Uma mensagem Pra poder Conversar Com você Muitos de vocês Muitos de vocês Tem um relacionamento Com uma pessoa Mais jovem Ou de idade Ou de pensamento Essa pessoa Realmente Ela é muito Imatura Uma pessoa Que realmente Não tem Não tem Assim A sua A sua Sabedoria Total Assim como Você Entendeu Então o que que acontece Essa pessoa Age muito Por impulso Tá Mas é uma pessoa Que gosta De você Sim E nos pensamentos Dela Ou dele Essa pessoa Está passando Por algum momento Difícil E essa pessoa Ela Está realmente Usando A paciência Para fazer as coisas Devagar Essa pessoa Hoje Ela sabe Que você É a pessoa Que ela gosta Essa pessoa Que sabe Que você É a pessoa Que pode Renovar a vida Dela E isso Enche Essa pessoa De alegria E de esperança Muitos de vocês Vão ter uma boa notícia Dessa pessoa Por quê? Ela já pensa Em se declarar Para você Essa pessoa Pensa em conversar Com você Ela pensa Em te dizer O que Ela está passando Essa pessoa Hoje Ela sabe A sua essência Sabe Que sente A sua falta E sabe Que pode Fazer as coisas Diferentes Para poder Ganhar a sua atenção Essa pessoa Já pretende Se dedicar A você Demonstrando Para você Que gosta De você Por pior Que seja A sua situação Com essa pessoa Essa pessoa Já pensa Em compartilhar Os sentimentos Com você É uma pessoa Que hoje Ela vibra Uma energia Para compartilhar O que ela sente Com você Por quê? Essa pessoa Teimou por você E ela quer Que você seja O novo amor Da vida dela Ela quer Uma coisa Nova Entre vocês Mas sem cobrança Sem exagero Sem ciúmes Entendeu? Essa pessoa Aqui Ela Como posso te dizer Ela vibra Uma energia De reconciliação Mas ela vibra Uma energia De uma reconciliação Mais verdadeira De uma reconciliação De uma reconciliação Porque ela quer Ter segurança E estabilidade Afetiva A seu lado Ela já pensa Nisso Porque ela sente A falta de você E ela vem Querendo Uma relação Sólida Uma relação Verdadeira Uma relação Com base Mas uma relação Com verdade Uma relação Aonde ninguém Possa interferir E essa pessoa Ela vai demonstrar O sentimento Verdadeiro Que sente por você Ela já pensa Em fazer isso A energia Aqui Para essa pessoa Demostrar O que sente Já é muito grande Por isso Que eu falo Para você Que esse ser humano Aqui está diferente Do ser humano Que você conheceu Entendeu? E hoje Essa pessoa Está com mais certeza Do que ele Ou ela Quer com você Esses são os pensamentos Dessa pessoa Com você É o pensamento De fazer tudo Diferente É o pensamento Onde essa pessoa Pretende sim Reorganizar A vida dele Ou dela Para poder Dar o melhor Para você O pensamento É esse E o sentimento Você está No tudão Do ser amado Aqui O sentimento Dessa pessoa Ela entende Que o momento É favorável Para conquistar você Para demonstrar Para você Que essa pessoa Te ama Essa pessoa Quer ser feliz Com você Que essa pessoa Quer um compromisso Sério com você Essa pessoa Essa pessoa Eu falo ela Eu falo ela Porque eu me refiro A pessoa Independente do sexo Essa pessoa Sabe da sua essência E sabe Que tem medo De demorar muito Para agir E perder o seu amor De vez Muitos de vez Muitos de vocês Essa pessoa Essa pessoa aqui No coração Ela já sabe Que tem que ter Uma conversa Com você Para que? Para ter um destrago Nessa situação Muitos de vocês Vão ter um destrago Nessa situação Esse afastamento Não foi por amor Essa pessoa Se afastou De você Sentindo realmente Amor Essa pessoa Se afastou De você Por agir Sem pensar Essa pessoa Não foi inteligente Essa pessoa Que não usou Inteligência E hoje Ela se arrepende Qual atitude Essa pessoa Vai tomar? Bom Essa pessoa Aqui vai ouvir Intuição Vai tentar Trazer uma estabilidade Para vocês Essa pessoa Que vai te procurar Vai te procurar Usando a sabedoria De uma forma Tranquila Vai vir Até você Demonstrando Um sentimento Profundo Vai vir Querer saber O que está acontecendo Com você Entendeu? Vai chegar De uma forma Devagar De uma forma Aonde vai demonstrar Para você Uma admiração Muito grande Vai demonstrar Para você Desejo Vai demonstrar Para você Respeito E vai se disponibilizar De estar ao seu lado Para ajudar Você Reavaliar A situação De vocês Para vocês Poderem ter Para você Que está vendo Esse vídeo Poder ter Uma visão Diferente Essa pessoa Não vai ficar Mais na falta De atitude Por quê? Porque tem medo De te perder Então ela vai demonstrar O sentimento Grande que tem Por você E a situação De vocês Vai ter Uma volta Total Possibilidade De um relacionamento De vocês Terem uma volta Vocês ficarem Assim novamente Por quê? Porque essa pessoa Se afastou de você Pela mente Está longe De você Pela mente Não é por falta De amor Então Essa pessoa Vai querer Passar por esse Momento de transição Onde ela possa Reparar Esse afastamento Por quê? Esse afastamento Está doendo Assim Essa pessoa E aqui Mesmo Para quem Está juntos Mas você Acha que está Sendo traída Ou traído E a pessoa Está meio Afastada de você Está afastada De você Pela mente Essa pessoa Te ama Essa pessoa Te ama Todo relacionamento Tem uma mal face Para quem Está juntos Essa pessoa Está com você Seu relacionamento Não vai acabar Essa pessoa Apenas está Um pouco Mais fria Ou fria Porque Estão tentando Fazer a cabeça Dessa pessoa Ou tem alguém Realmente Interferindo Na sua relação Com essa pessoa Mas para quem Está solteiro Essa foi a tiragem Essa pessoa Volta para a sua vida Com toda a certeza Tá pessoal Essa foi a opção Da pedrinha Da cor branca Coloque o seu nome Na corrente de oração Para Santa Saracá E te abençoar Abençoar a sua vida Abençoar Tudo aquilo Que é seu Por direito Tá Eu quero agradecer A vocês Desculpa Minha rouquidão Gente Eu quero agradecer A vocês Por tudo que vocês fazem Por todo o carinho Do canal Isso é muito gratificante Tá E Sinceramente Gente Estou muito feliz Por estar aqui Mais um dia com vocês Quero lembrar vocês Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp É o 21 98 655 6776 Ok Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas Da nossa promoção De cinco perguntinhas E esse mês Todos os trabalhos Espirituais Estão em promoção Também Pra pessoal E também Fazemos Mapa Numerológico Mapa numerológico Que é muito bom Acerta realmente A sua vida Através dos números E vale muito a pena Palavra premiada Hoje É coruja Pessoal Ok Coruja É o símbolo Do canal Enigma do Oriente E a voz Já está indo embora Coloque nos comentários Você do número um Eu quero Eu posso Eu consigo E veja o milagre Acontecendo na sua vida Eu quero Eu posso Eu consigo Gente Opção número dois A pedrinha Da cor preta Mentaliza você Que escolheu A opção número dois E você já foi Casado Ou casada Com essa pessoa Já morou junto Já morou junto Ou mora junto E você quer saber Qual é o tudão Dessa pessoa Hoje Mentaliza a energia Da pessoa Deixa eu beber um pouco De água Pessoal Pronto Salve Santa Saracales Salve O povo cigano Salve Anish Que me guia Vamos ver Mentaliza a pessoa Traz a energia Da pessoa Para cá Vamos ver O tudão Da pessoa Que você gosta Lembrando Que é para quem Já teve Relacionamento Com essa pessoa Tudão Do ser amado Pessoal Canal Enigma Do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para você receber Toda a notificação Quando um vídeo novo Estiver no ar Pessoal Do número 2 Opção da pedrinha Da cor preta Pensamento Dessa pessoa Em relação a você Gente Essa pessoa Aqui Está pensando Em lutar Por você Por quê? Porque Essa pessoa Está com medo De te perder Seja lá Onde a pessoa Estiver Aqui a maioria Separada Essa pessoa Sabe Está passando Por sacrifício As coisas Derem errado Lá onde Essa pessoa Está Entendeu? Essa pessoa Vive uma situação De perda Não está Nada bem Essa pessoa Realmente Está sentindo Na pele O que é Ficar longe De você E longe De você Essa pessoa Que ficou Com mais Ciúmes Ficou Com mais Amor Ficou Com mais Desejo Ficou Com mais Tesão Essa pessoa Que vibra Uma energia De ter você Com rapidez Sendo que Essa pessoa Hoje Não está Nada bem Psicologicamente Você realmente Está fazendo Muita falta A esse ser humano Aqui E essa pessoa Hoje Nos pensamentos Dessa pessoa Está morrendo De ciúme de você Querendo saber O que você Está fazendo Com muito medo Que você arrume Alguém E isso Está deixando Essa pessoa Aqui Com a cabeça Mexida Se esse É seu propósito Perturbar a mente Dessa pessoa Você está conseguindo Essa pessoa Vai usar A sabedoria Para se mover Com segurança Para poder resolver Essa questão De vocês Essa pessoa Aqui Realmente Não está Nada bem Igor E o que Que esse ser humano Sente Por você Bom Na linha Do coração Essa pessoa Sente Que o momento É de Clareza O momento É de ação Então Essa pessoa Aqui No sentimento Essa pessoa Vai agir Para ter uma conversa Com você Porque Essa pessoa Acredita Que após Essa conversa Franca Que vai ter Com você Vai conseguir Resolver A situação De vocês Essa pessoa Acredita Que pode Solucionar O problema De vocês Assim que Resolver Essa situação Então Esse ser humano Aqui Vai querer Agir Esse ser humano Vai querer Sair Dessa Paradez Ela não vai Conseguir Ficar longe De você Vai vir Buscando equilíbrio Porque tem Amor Para muitos De vocês Essa pessoa Está com Alguém Sim Está com Alguém Ou tem Muitas opções Só que O que Acontece Essa pessoa Pode estar Com quem For Só que Não tem Sentimentos Não está Bem Pode estar Se envolvendo Emocionalmente Com alguém Sim Só que Essa pessoa Não permanece Com esse ser humano Por que Entre todas Essas pessoas Entre todas Essas oportunidades Com a pessoa Que ela tem Essa pessoa Que é você E vai agir De qualquer maneira Para poder Ter um recomeço Com você Por que Porque Esse ser humano Aqui Eu vejo Que quer renovar As coisas Com você Essa pessoa Aqui Ela vai trazer Alguma notícia Fresquinha Para você Se vocês Olharem No comentário Aí pessoal A maioria das pessoas Que eu falo A maioria das vezes Que eu falo Acontece Entendeu Claro que tem Sempre as pessoas Descrentes Mas Essa pessoa Aqui volta Para você Como é uma tiragem Para várias pessoas É lógico Que é impossível Combinar Por isso Que eu falo Da consulta Essa pessoa Aqui volta Para você Para a maioria Das pessoas É o sentimento Que ela tem É o que já Vibra no coração Dela Como ela vai Agir Pessoal Essa pessoa Vai agir Da seguinte Maneira Presta atenção Essa pessoa Aqui Ela vai Não perder A esperança Ela vai Trabalhar Para tirar O que está Impedindo Vocês De ficarem Juntos O que Impede Vocês Para algumas Pessoas É um relacionamento Para essa pessoa Para outras É alguma Briga Algum orgulho Não interessa O que seja Esse ser humano Aqui vai passar Por cima Dos obstáculos Para poder Realmente agir E vir Até você Buscar um equilíbrio Emocional Essa pessoa Aqui está Eliminando as dúvidas Está acreditando Na capacidade Dela Para poder Resolver isso Mais uma vez Eu falo dela Porque eu me Refero a pessoa Essa pessoa Não vai querer Um movimento Com ninguém Vai vir Atrás de você Eu vejo Aqui Esse ser humano Na linha De ação Essa pessoa Aqui Simplesmente Acreditando Que o momento É favorável De te procurar Para poder Acertar as coisas Essa pessoa Que está Acreditando Que vai ter Sucesso Se te procurar Agora Essa pessoa Acredita Que se botar As coisas Para acontecer Nesse momento Ela vai conseguir Isso Palavra premiada Gato Gente Já falei As duas palavras Premiadas Esse ser humano Aqui No tudão De ser amado Vai te procurar Ainda Não saiu Para quem Está casado Deixe o seu nome Na corrente De oração Para a Santa Saracara Te abençoar Abre os seus Caminhos Trazer para você Realmente A boa sorte Coloque nos comentários Eu quero Eu posso Eu consigo E veja O milagre Acontecendo Veja Realmente Você conseguindo Os seus objetivos Tá Eu acredito Que você possa Conseguir Seus objetivos Você acredita Se você acredita Coloca no comentário Eu quero Eu posso Eu consigo Já falhei A palavra Premiada E agora Eu vou Falar o seguinte Para você Participe Da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp 2698 655 6776 Está na tela Do vídeo A resposta É dada De segunda Sábado De nove Horas Dezenove Horas Via gravação De áudio Gravação De vídeo Ou ligação De WhatsApp E agora Também Fazemos Mapa Numerológico Tá pessoal E também Temos Todos os trabalhos Esse mês Em promoção Então aproveita Vem para o canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like O seu like É muito importante Para ajudar O crescimento Do canal Tá gente Opção 3 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa E você Quer saber O dão do ser amado O dão dessa pessoa Essa pessoa Que você gosta Essa pessoa Que você está conhecendo Vamos ver O dão Dessa pessoa Traz essa energia Para cá Gente Lembrando Que todos os decks São preparados Antes de iniciar A tiragem Toda energia Ela é Trabalhada Diariamente Tá pessoal Canal Enigma Do Oriente O canal O canal Da Coruja Segue a gente Lá no nosso Instagram Sempre tem promoção No Instagram Venha participar Da rede Enigma do Oriente Ok Vamos ver aqui Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa O tudão Do ser amado Mentaliza A pessoa Que você gosta Traz a energia Da pessoa Que você quer Aqui E vem Vem descobrir Com a gente O tudão Da pessoa Que você gosta Que você tem carinho Deixe o seu like Cambada Vamos lá Para você Que escolheu Aqui a opção Número 3 Tudão Do ser Amado Qual o pensamento Dessa pessoa Que você está Conhecendo Ou que você já Conhece Em relação A você Bom O pensamento Dessa pessoa De ter um encontro Íntimo Com você Essa pessoa Te deseja Essa pessoa Quer ter uma Satisfação Amorosa Com você E você Eu sonho Nessa pessoa No momento Essa pessoa Aqui Ela não Quer só Sexo A pessoa Tem uma paixão Por você Mas o sexo Aqui é muito Forte Eu vejo Aqui que a energia Sexual Realmente Faz toda a Diferença Dessa pessoa Porque Existe muito Desejo De ter felicidade Com você E essa pessoa É uma pessoa Mestra Ela vai demonstrar Realmente Sentimentos dela Que ela quer Com você Além do sexo É claro Essa pessoa Aqui é uma pessoa Inteligente Por isso Ela vai usar Sabedoria Para demonstrar Para você Tudo isso Que eu acabei De falar Essa pessoa Está tomando Coragem Para demonstrar Atração física De uma maneira Mais forte Que tem por você E Essa pessoa Acredita Que o momento Ela pensa Que o momento É favorável Ela vai tentar Te conquistar Essa pessoa Que chega Nos seus caminhos Querendo trazer Uma nova oportunidade De você realizar Os seus desejos De ter uma Relação Sólida Essa pessoa Vem querendo Também um relacionamento Sério Gente Essa pessoa Já faz planos Para poder Realmente Chegar até você De uma forma Que não te assusta Essa pessoa Que quer demonstrar Para você Que deseja Mas é uma pessoa Que também Tem medo De te assustar E de perder Realmente Essa oportunidade Mas aqui Eu falo Para você Essa situação Haverá uma resolução E se você Nunca A pessoa Acredita Também Que vai ter A vitória Na linha De sentimento Ela sente Que é favorável Esse momento Para vocês Ficarem juntos E aqui Sinceramente Eu vejo Felicidade Para vocês Essa pessoa Está se libertando De alguém Ou foi você Que se libertou De alguém Mas na linha De sentimento Essa pessoa Ela entende Que ela vai Viver o agora Com você Ela entende Que o momento É esse Para viver o agora Para não ficar Pensando muito Por isso Ela vai se arriscar Totalmente Para poder Ficar com você Como ela vai agir Vai te convidar Para sair Vai demonstrar Desejo Vai tentar Te conquistar Da melhor maneira Possível Vai agir Com rapidez Está tomando força Para ter coragem Para poder realmente Te surpreender Vai vir convite Para vocês saírem Essa pessoa Entende Que agora Chegou o momento De mudar a vida E ver em você A pessoa Que pode sim Estar com ele Ou ela Nesse momento Essa pessoa Vem com uma energia De uma mudança Bruxa Na vida dela Essa pessoa Que tem sentimentos Só estava Quietinha Ou quietinho Mas essa pessoa Te acha Uma pessoa Muito especial Para algum de vocês Essa pessoa Pode ser uma pessoa Que acabou De se separar Realmente de alguém Pode estar Divorceada Divorceada O importante É que a conexão De vocês É muito boa E aqui Vai rolar sim Uma química Para vocês Terem um relacionamento Para quem já Está se envolvendo Esse relacionamento Vai muito mais Além do que você Imagina É uma pessoa Boa Realmente Essa pessoa Está com boa Intenção De ter um relacionamento Sério com você É o que a energia Do povo cigano Traz para você Da pedrinha roxa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não combinou com você Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá bom? Promoção Promoção Das cinco perguntinhas Gente Não perca tempo Participe Tá bom? São cinco perguntas Com resposta No mesmo dia Temos também agora Mapa numereológico Galera Então participa Numerologia Ajuda muito Uma letrinha Que você mude no seu nome Um número De uma casa Uma cor certa Faz toda a diferença Na sua vida Bom Palavra premiada Eu já falei duas Vou falar a terceira Daqui a pouquinho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Pessoal Quem tá gostando Do canal aí Fala pra mim Coloque nos comentários O seu nome Coloque as suas afirmações Eu quero Eu posso Eu consigo E você vai ver O milagre da espiritualidade Na sua vida Quero lembrar vocês também Que esse mês Todos os trabalhos espirituais Estão com valor Promocional Então aproveite Viva Santa Saracali Viva o povo cigano Viva a luz Que me guia Mentaliza por favor E vamos dar início A nossa tiragem Da opção número 4 Tudão do ser amado Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Vamos ver pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver Salve Santa Saracali Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Tudão do ser amado Palavra premiada Pássaros Vamos ver aqui agora Pensamento Sentimento E atitude Tudão do ser amado Para quem está conhecendo alguém Ou já conhece Você quer saber O tudão dessa pessoa Em relação a você Vamos lá pessoal Para você que escolheu Aqui a opção número 4 Na pedrinha Na cor verde Tudão do ser amado Pessoal Nos pensamentos Essa pessoa aqui Está triste Não está bem Está passando Por um momento De reflexão Porque essa pessoa Busca mudar a vida Essa pessoa Não está nada bem Passou por uma desilusão Grande aí E vê em você A oportunidade De mudar tudo isso Essa pessoa Hoje Ela está com a vida Um pouco Em desacordo Mas a energia Aqui é de mudança Essa pessoa Vai tirar essa energia Da vida dela E vê que o destino Está colocando Essa pessoa Nos seus caminhos Por quê? Porque vocês Têm uma ligação Kármica Essa pessoa Vem em você Uma oportunidade De arriscar Para poder Ocupar um coraçãozinho Um lugar No coração dele Ele é o dela Então essa pessoa Está saindo De um momento De tristeza Ou uma desilusão Do passado E vê em você Realmente Uma energia De melhora Vem em você A possibilidade De realmente Se livrar De algum trauma Do passado Linha de sentimento Na linha de sentimento Essa pessoa Hoje Ela entende Que tem que Colocar Realmente O que ela deseja Em prática Para poder viver O sonho Que ela tem Qual o sonho Que essa pessoa tem? Ter uma pessoa Legal do seu lado Formar uma família Viver com estabilidade Essa pessoa Está se libertando Como eu falei De alguma coisa Do passado E vê em você Uma total Esperança Para ter um relacionamento Porque essa pessoa Tem sentimentos Por você Gosta de você Vê em você Uma energia Maravilhosa Para muitos Vocês estão Se reencontrando É uma pessoa Que você já conhece Para outros Você sente Que parece Que vocês Já se conheciam Antes Porque vocês Têm uma afinidade Muito maravilhosa Isso O relacionamento De vocês Não vai ficar Só na amizade Essa pessoa Já está tendo Um sentimento Verdadeiro Por você Você está Conquistando Esse ser humano E está ajudando E está ajudando Realmente Essa pessoa A passar Por uma dificuldade E vocês Sim ficar Ficar juntos Na linha Da ação Essa pessoa Aqui Escolheu Você Para ser A pessoa Lindo Do coração Dela Essa pessoa Que vai lutar Por você Ofertando Estabilidade Ofertando O amor Demonstrando Para você Que quer você Ao lado dele Ao lado dela Essa pessoa Aqui Que é uma relação Sólida Com você Onde vocês Possam ter Estabilidade Tá gente Essa pessoa Já tem apego A você E junto Com esse apego Vejo que vocês Vão sim Ter um relacionamento Mas de uma forma Muito amigável Tá gente Essa pessoa Não te esquece De jeito nenhum Você mexe demais Com o coração Dessa pessoa E você Sem saber Ou até saber E está ajudando Essa pessoa Superar um problema Muito grande Tá Então essa pessoa Aqui já tem Uma gratidão A você E aqui tem tudo Para vocês Ficarem juntos É uma pessoa Honesta Que vibra Realmente uma energia De paixão De desejo Por você Gostou? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para você ser notificado Ou notificada Junte as três palavras Mande pelo WhatsApp Você tem que estar inscrito Tem que ter comentado No vídeo Enigma do Oriente Tchau 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 Tchau